Olha aí pra ele a bola de primeira Gol! Gol! Golaço! Golaço de tongas pro time do Goito É pra sair do sufoco É pra classificar De joelhos comemora o goleiro G O Goito vai lá e manda um golaço Na rede do Marumba O glass da camisa 2 Faz a vibração da galera E coloca no placar 2 América 1 Já é